Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho do Arte Que Faz, aqui mais uma vez com uma artesã muito especial que fez uma boneca linda especialmente para vocês, que é a Karina Martins. Muito bem-vinda também, viu? Obrigada. Primeira vez que você participou de um programa, né? Exatamente. Então, é uma honra que seja aqui no Arte Que Faz, né? No nosso cantinho. Obrigada. A Karina faz umas bonecas, uma mais encantadora mesmo do que a outra. Então, a gente convidou para trazer um dos encantos dela, né? Aqui para a gente, que é essa boneca maravilhosa aqui, ó. Só vou pôr mais um pouquinho mais perto, que ela é tão fofa que dá vontade de a gente ficar bem perto, né? Aqui na cadeirinha, então... É, fica bem bonita. E ela não é muito complicada de fazer, né? Não, não é fácil. Então, até incentiva mais a você fazer, porque muita gente pensa, nossa, boneca é complicado, mas seguindo os passos direitinho aqui, dá para fazer, né? Com certeza. Ela é bem simples, bem rápida. Os moldes também dá para seguir os moldes da cofazinha, né? Sim, com certeza. Não tem nome? Não. Depois a gente imagina o nome para ela, né? Não, é de batizar. Eu sou péssima de ter nome. Ixi, eu não pensava bem para ela. Então, você pega a lista de materiais aqui na descrição do vídeo ou na nossa página do Facebook e todos os moldes da boneca, porque é lógico que sem o molde... É, fica difícil fazer. E todas as dicas a Karina vai passar aqui para a gente. Com certeza, né? Sim. Pode começar, se quiser. Então, você transfere, né, o risco aqui do corpinho, transferiu, costurou, aí depois você deixa uma margem de costura, né? Como todas as pessoas que trabalham com boneca sabem, desvira e enche. Esse é a partir do corpinho. O mais difícil, o mais complicado é a cabecinha, porque assim, ó, a cabeça, essa é a parte de trás da cabeça para ela ficar em 3D. Tá. E essa é a parte da frente. Então, você costura, ó, eu costumo colocar uma sinalização até onde vai a costura. Sim. Eu vou daqui até o final. Aqui eu dou um retrocesso. Onde tem o risquinho. Sim, por quê? Porque depois eu vou dar um pique aqui para eu desvirar para poder encher. Então, tudo isso está no molde, né? Sim, está no molde. Para saber direitinho. Isso. Tá. Ela vai ficar assim, ó. Depois de fazer... Depois de feito, ó, costurei aqui, ó, deixei aqui. Olha aqui, ó. Vou mostrar que fica esse intervalo aqui, esse buraquinho, né? Sim, para depois dar o pique. Para depois dar o pique, tá. Sim. Aí, eu vou abrir, vai ficar assim, vou juntar aqui, ó, como ela fica. Ah, tá. Tá. Eu costuro toda a volta para dar o pique aqui, para eu poder desvirar. Tá. Desvirou, aqui, ó, como ela fica. Desvirou. Eu vou encher por aqui. Com essa aberturazinha, né? Sim. Porque aí você vai colocar o enchimento. Sim. Tá. Aí, coloco o enchimento. Já deu o pique, né? Só colocar agora o enchimento. Sim. Eu dou o pique justamente para não abrir a costura. Porque senão abre... É. Aí fica... É o enchimento acrílico, né? Sim, a manta acrílica anti-alérgica, que eu costumo usar, porque é para decoração de bebê. De pata. Aí fica assim, ó. E tá bem... Ó, você vê que ela tá bem cheirinha mesmo, ó. Bem duro. Bem duro. Porque a cabecinha, né? Tem que ficar bem. Com certeza. Tá. Aí a mesma coisa, os bracinhos. Hum. Eu espelho, porque daí você vai dar um pique aqui, um cortezinho aqui em cima, para poder encher, desvirar e encher. Então, você espelhando, não tem o problema de você, porque às vezes você coloca os dois na mesma direção, aí você dá o pique e sai errado. Sai o mesmo braço, entendeu? Ah, então tem que, ó... Espelhado. 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 Espelhado, assim, né? Espelhado. Tá. Porque daí ele vai ficar assim, ó. E cortou, costura. Cortei aqui, abri. Aqui você deu só um... Só um piquezinho. Piquezinho. Porque daí você desvira. Tá. Desvirou, encheu. Também enche bastante. Bastante. Deixa bem durinho. Tá. E aí você costurou aqui. Isso. Dão uns pontinhos. Sim. Feito isso, daí eu vou pro corpinho. Enche. O corpinho já tá pronto, né? Já tá cheio. Tá. Aqui, ó, você vai pegar, vai deixar aberto. Hum. Aí você vai pegar, colocar aqui, prender. Tentar colocar, organizar bem direitinho pra ficar um bom acabamento. Uhum. Que é muito importante, prestar atenção nisso, né? Com certeza. Porque daí fica um trabalho bem feito, né? Enfim. E aí ela vai ficar assim, ó. Tá. Aqui a perninha, então, tem essa parte aqui, olha, né? Eu deixo uns três dedos. É, entendi. E passo uma costura pra ele não ficar dançando aí dentro. Ah, tá. Por esse motivo que eu passo, todas as minhas bonecas eu costumo passar uma costura. Tá, que essa aqui é a perninha, né? Sim, é a perninha. Tá. É porque o bracinho eu vou ainda colocar o... ele vai ser de um lado pro outro, vai passar aqui, então não há necessidade. Tá. Aí, ó, ela vai ficar assim, ó, pronta. O corpinho, a cabecinha, ó, eu preguei. Aqui também, né? Costura. Costurei toda a volta. Normal, atrás, o pescoço. Sim. Aí vai ficar assim, certo? Depois disso, a roupinha. A calça. A calça tem o cavalo, que tem todas as medidas que eu passei. Aí você pega, costura, né, corta em dois, virou, ó. É, só de virar, de virar calça. Sim. Aí você passa todas as costuras e fica assim. Passou, desvirou, ó. Porque ela tem a saia e tem a calça. Sim, fica bonitinho, né? Não dá pra puxar. Bom, e as manguinhas? As manguinhas você passa pelo molde, né? Transfere pro tecido, corta, desvira. É duplo assim, né? Sim, duplo. É um tecido que você pegou, dobrou no meio, né? Sim, do lado avesso. Isso, aí que você fez a costura, tá? Sim. Aí cortou, desvirou. Aí eu coloco uma linha de meada pra fazer toda uma graça, né? Aqui você só? Sim, só pespontei. Eu viro aqui, ó. Aqui na borda, ó. Vamos ver aqui. Só pesponto. Só um pespontinho, ó. Tá. Sim. A sainha, assim, ó. Eu peguei tule e tecido. Ó. Tem tule e tem tecido. Na mesma medida? Sim. O açaia tem 13 de altura por 96 de largura. O tule eu dobrei em dois. Ahn. Ele dobrado ficou com 15 de altura por 96 de largura. Ahn. Porque tem que ser a mesma metragem do tecido. Tá. Tá? Aí o que que eu faço? Eu pego, alinhavo a volta toda dele. Que é a sainha, tem que ficar a cinturinha, né? Sim. Aí, ó, franzindo. Você passou toda a... Ixi. Toda a volta. Só franzindo. Só franzindo. Tá. Porque depois eu vou virar, desvirar ele. Deixa eu colocar. Desvirar a sainha, né? Sim. Você põe a agulha rapidinho. É. Também, né? Tinha experiência. São 12 anos. 12 anos, olha. Aí coloca nela. É. Veste na bonequinha. Sim. Aí vestiu dele. Agora socar. Tá tudo facinho até. É simples. Ela é simples. Legal porque é simples e bonito. Ó. Vestir. Aí eu dou uns pontinhos pra segurar. Tá. Na sainha, no corpinho. Isso. Aí dou toda a volta, uns pontinhos. Que daí ela vai ficar franzidinha assim, ó. É melhor costurar? Porque se é quando a criança for mexer, a pessoa não fica tirando a roupinha, né? Sim. E eu gosto muito de costurar. Eu acho melhor do que trabalhar com cola, sabe? Eu não curto muito não. Certo que a gente precisa, né? É. Mas... É melhor costurar, né? Com certeza. Aí eu vou vestir a calça. Ela tem calça. Sim. Olha. Ela é bem completa. Pronto. E fica toda graçosa, né? Aqui foi onde você passou a linha, né? Que você falou. Sim. Só pra... É, só pra franzir. Fazer um... Tá. Tá? E nas perninhas? É a mesma coisa. Pra também ficar fofo. Aí vai a gosto de cada um, né? Porque às vezes a pessoa enfeita mais, põe sapatinho, fitinha, né? E aí vai, né? A imagina se não corre. Aí, ó, eu pego uma fitinha de cetim fininha. É bem fininha, né? É. Tá. E aí envolvo aqui e... Na cintura. É, pra... Deixa eu ver. Isso. Pra também dar outra graça. E também esconder aqui a costura, né? É, que nem... Se você não tem overlock, porque aqui eu passei um overlock. Se você não tem, você põe pra dentro. É. Você pode dobrar o tecido pra não ficar desfiando. Desfiando. Sim, mas legal passar a fitinha. E eu gostei do tecido também, da estampa. Então, agora você já colocou a fita. Sim. Agora vamos para os braços. Tá. Braço é assim. Eu pego a manga, né? Aham. Coloco o braço. Aqui. Por isso que você passou a linha aí pra fazer a manguinha. Pra poder dar um lacinho, né? Uhum. Ela é todinha fofa. Você tem o nome, a gente já deu pra ela. Ah, é? Qual? É a Cacá, né? É a Karina, a boneca Cacá. É gostoso dar nome pra boneca, né? Eu sempre vou perguntar. É, todo mundo coloca. Mas eu sou péssima pra norma. Ah, não. Então deixa ela ser a Cacá. Pronto. Deu um lacinho. Aí eu pego a linha. Eu gosto de usar essa de poliamida. Como é uma boneca pequena, ela é bem delicada, não há necessidade de colocar uma linha mais grossa, sabe? E essa daqui, ela é bem resistente, essa linha. Então aí você passa a linha no meio, né? Pra pôr o braço? Sim, sim. Tá. Aí pego, coloco o bracinho. Já coloco o botãozinho. Ah, já vai colar o pontão aí, né? Sim. Pra costurar tudo junto. Tá. Legal esse detalhe do botão. É, porque dá todo um charme, né? E volta. E volta. Porque você vai pro outro. Sim, e o outro lado. E aí ele fica articulado, né? Dá movimento. O bracinho. Volta e volta. Isso. Aí ele vem. Aí pode ir no outro botão, né? Sim. Aí eu faço o acabamento assim, ó. Eu saio aqui. Mais pro meio. Isso. Eu saio aqui. É. E... Então... Isso. Pra não ficar aparecendo, né? Sim. Tá. E aí eu dou um nozinho. Tá. Isso. Pra reforçar bem, né? E ela fica com as mãozinhas assim pra frente que você mexe. Pronto. Sim. Agora o cabelinho. Cabelinho de lã? Sim. O cabelinho... Eu fiz... 35 voltas. 35? Sim. Você faz a volta? Num comprimento de 45. Tá. Tem 45 centímetros aqui. Eu tenho uma régua. Mas pra quem não tem, pega um papelão e envolve as mãos. Tá. Tá 35 voltas. Sim. Aí eu pego, viro a boneca. Coloquei aqui. Eu costumo usar um alfinetinho pra auxílio. Mas, peraí, você deu as 35 voltas e no meio você... É, prendi. Prendeu aqui o meio, né? Sim. Tá. Pra ficar essa divisão. É, como se fosse... É, do cabelo. Na parte de cima. Aí é que você põe aqui, né? Sim, coloco na parte de trás. Ah, tá. Já alfineto. E alfineto. Aí eu vou passando um pouquinho de cola. Cola quente. Agora cola quente, né? Sim. Aí eu pego e prendo. Aqui, ó. Ah, você desvirou. É. Aí fica assim. Pra fazer um rabinho pra cima. É, que eu posso pegar o fio daqui mesmo. Assim. Vira. Como a gente faz quando põe a toalha na cabeça? É. Né? Prende com o próprio fio. Com o próprio alã. Sim. Tá. Aí corta os excessos, né? Ajeita. Aí você pode pôr o alã que você quiser também, né? Essa aqui ficou bem bacana. Eu gosto de trabalhar com alã crespinha. É. Ficou bem crespinha. Aí, ó. Aqui também é cola quente, tá? O que que é? Um lacinho. Um lacinho pra decorar. Aí, ó. Coloco aqui. Tá? Tá. Agora o rostinho. Vamos lá. O rostinho que todo mundo gosta de saber, né? Faz. Aí eu pego. A pintura. É. É que é a identidade de cada um, né? Sim. Eu pego, tiro o excesso, né? Faço. O blush. O blush nas bochechas. Deixar ela bem rosadinha. A Cacá tá tomando cor, né? Certo? Tá. Aí eu gosto de usar o lápis. Porque às vezes, se você colocar ele bem fraquinho, com borracha, ele apaga, entendeu? Às vezes você erra. Apaga e não mancha. Então, você só fez dois pontinhos. É. Pra quem não tem habilidade, usa o alfinete. Aí você vê mais ou menos onde você quer e coloca o alfinete, assim, ó. Uhum. Pra não ficar muito próximo, muito longe. É. Daí você faz um risquinho assim. Sim. Aí pronto. Tá. Aqui os olhinhos. Narizinho. Narizinho é um ponto. E aí a boquinha. E a boquinha. Sem segredo também. Eu uso caneta especial, tá? Que hoje em dia tá todo mundo... É fácil de encontrar, né? Uhum. E é bem mais prático. Agora, quem gosta de pintar com tinta, tem um... Usa o pinta bolinha, né? Um. Com sobrancelhinha. Tá. Narizinho. É tudo com bolinha e tracinho, né? É. Entende? Não. Aí faz... Assim, ó. Hum, é. E ela fica delicada, né? Mas pode fazer com a vermelha, né? Sim, ou então com o marrom. Tá. Olha que legal. Ela está sorrindo já pra gente. Aí, ó. Eu pego a tinta pra tecido. Pinta a bolinha. Pinta a bolinha. Faço o pinguinho, o pinguinho de luz. Na bochecha. Tá. É outro... É outro toque especial que você dá aí. E o brilhinho no olho, né? Sim. O pinta bolinha dá pra fazer na bochecha e no olhinho. Exatamente. Aí, ó. Eu coloquei uma rendinha no pescoço pra... Aí são os frufrus, né? Sim. São complementos. Esse aqui é uma rendinha? Sim. Uma rendinha. Que você também franziu e colocou, né? Sim. Aí é só amarrar. Também não tem muito segredo, né? Sim. E, como você falou também, você vai acrescentando o que quiser. É, você pode colocar mais túlio, mais tecido. Sim. Sabe? Ou outras cores. É que eu gosto de fugir meio que do rosa e do lilás, né? Sim, não. E essa estampa ficou uma graça. O azulzinho com o amarelo, né? E agora, pra finalizar... Vamos cortar o cabelo, né? Ah, tá. Porque fica um rabinho só, né? Não precisa ficar tão pouquinho. Aí você vai ajeitando de acordo com o que você quer, né? Adorei a lã crespinha. Aí. Tá linda. Agora a cacá tá pronta. Tá pronta. Aí, linda. Agora eu vou fazer assim com ela. Então, daqui você já vira. Aí eu vou mostrar ela pra câmera lá da frente. E ela vai dar tchauzinho. Porque, ó, ela fica de ladinho, ó. Como você colocou o botão, ela mexe. E ela vai dar tchauzinho. Muito bem. Nossa, amei. Parabéns, viu, Karina? Porque você faz modelos bem diferentes. E ela trouxe outras peças que vocês estão vendo aí. E veio lá da cidade de Santana do Parnaíba. Exatamente. Aqui bem próximo a São Paulo. Uma cidade linda, né? Com certeza. Que todo mundo que vai vir lá fala, Ai, que delícia. Nem me dá vontade de voltar, né? Porque é tão próximo a São Paulo e é tranquila. Com certeza. E lá você dá aula? Sim. Das suas bonecas? Dou aula. Você falou do seu quartelier, né? O meu quartelier. Quartelier, tudo. Mas... É bem ajeitadinho, é. Bem arrumadinho. Tem lá os tecidos, enfim. Ai, que bom. Aí a CELA tem comenda. A CELA tem comenda. Eu tenho loja virtual. Olha que legal. Tem o Elo 7 e tem a minha. Tá com o seu nome? É. A minha, pessoal, é boneca de e-pano. Ah, boneca de e-pano. Isso. Na loja virtual, então, também deve estar fazendo sucesso. Com certeza. É porque a variedade de modelos que você faz, né? Então, você agrada todo tipo de público, né? É isso aí. É isso aí. Então, se você tem alguma dúvida, ou quer fazer curso com a Karina, procura ela. Dá os contatos dela aqui na nossa descrição do vídeo, como eu falei. Na página do Facebook, entre em contato com ela, né? E se elas fizerem, se fizer, manda a foto pra gente. Porque ela é bem simples. É, bem simples. Eu acho que muita gente vai fazer e vai mandar pra gente ver. Que a gente fica feliz de ver o resultado, né? Com certeza. É isso aí. Você vai voltar outras vezes, porque você também faz bichinhos lindos. que vai voltar aqui. E vamos mandar um beijo aqui pro marido dela, o Paulo, que tá aqui. Que veio assistir, né? Meu companheirão. Veio assistir, que é a esposa fazer o trabalho. Beijo aí pro Paulo, né? Vou até mandar beijo mais pra todo mundo lá de Santana Parnaíba. Com certeza. Minha mãe que ficou com a minha filha, minha irmã, pra todo mundo. A mãe que me chama? Vânia. A Vânia e? A Mayara. Vânia, Mayara. Manoela. Manoela. Obrigada, gente. Deixar o marido, né? A mamãe, obrigada por ter ficado com a Manoela. Isso. A Manoela, pra ela trazer aqui o talento dela pra gente, né? Pro arte que faz. Então, mais uma vez, que você volte mais vezes, porque a gente gostou muito do seu trabalho. Obrigada, viu? Obrigadão. Obrigada a você. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. E também agradeço a você por ter nos acompanhado mais uma vez. Em mais uma aula, fica sempre ligado. Porque nosso conteúdo aqui no YouTube é sempre inédito. E também os nossos programas na TV estão tudo aqui no nosso canal. Se você perder ou é bem na hora do nosso programa na TV, você não tava em casa, teve algum compromisso, vem aqui no nosso canal. Tem todos os programas, tá? Assim você não perde nada e tá sempre com a gente. E a gente se encontra, com certeza, no próximo Cantinho do Arte que Faz ou na TV. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.